Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri As pessoas não costumam criar macacos em casa, Zico. Não é? Claro! Nem macacos, nem lulas, peixonalta. Ai, é que eu acho as lulas tão divertidas. Bom, a família Pedrinha vai ficar sem bicho de estimação por enquanto. E agora eles vão pra caminha. É isso aí! Beleza! Papai e a mamãe vão pro quarto deles. Oba! Olha só, pessoal! Chegou uma pop! Uma pop! Uau! Então vou participar de uma missão! Oba! Vamos abrir a pop juntos! De novo! Vamos repetir o ritmo da pop! Oba! Conseguimos! Uma casinha e uma mini jaula? Não é uma mini jaula, Zico. É uma caixa pra levar animais. Mas o que será que uma caixa de levar animais pode ter a ver com uma casa? Eu sei! Posso falar? Fala, Zico! Alguém veio à floresta, prendeu os animais numa caixa igual a esta e levou pra casa. Sabe, eu acho que ele pode estar certo dessa vez. É! Faz todo sentido! Mas ainda temos que saber que bichos são esses e como podemos salvá-los. Sabe o que é, Marina? Eu vi na TV que andam prendendo muitos bichos pra vender como animais de estimação. E os mais procurados são os papagaios. Não podem fazer isso! Animais da floresta são feitos pra viver na floresta. Então vamos até o barranco dos papagaios! Nossa missão vai até agora! Ei, tem alguém aí? Acho que foram eles mesmo. Levaram todos. Calma, Júlia. Eles podem ter saído pra buscar comida. Comida! Onde? Onde? Opa! Vocês não me viram, tá bom? Espera! Onde estão os outros papagaios? Aqui mesmo, escondidos nas tocas. Olha só, vocês não me ouviram, tá legal? Mas e quem estão com medo? Nós não somos perigosos. Nós estamos! Quer dizer, estávamos nos escondendo dos bichos que passaram por aqui. É, mas aí alguém acabou nos revelando, sabe? Ué, o que é que eu posso fazer? Estou com fome. Mas que bichos são esses, afinal? Eram dois bichos que nunca vimos antes. Peludos com cauda... Orelhas pontudas, focinhos compridos... Dentes muito afiados e faziam barulho assim. Salvei! Lobos? Então, será que esses lobos são perigosos? E nossa missão não é prendê-los numa gaiola? Não sei, não. Os lobos não costumam vir a esse parque. Vai ver, eles foram trazidos pra cá. Ah, tá legal! E como foi isso? Numa gaiola igualzinha da Poppy? Boa, Zico! Você desvendou uma das pistas! A gaiola quer dizer que alguns bichos foram soltos no parque e não levados como nós pensávamos. E esses bichos, pelo jeito, são os lobos. Isso, isso! Foi o que eu quis dizer! Agora precisamos achar estes lobos. E isso é mais um trabalho para... O Faro Faro! O poderoso aparelho que fareja qualquer coisa. É só escolher o animal e... Ei, dá pra farejar um pouco de comida pra nós também? Não, papagaio. Ele só fareja animais. E aí E aí E aí Puxa, Faro Faro, você nunca falhou antes Parece que o Faro Faro não é tão poderoso assim Vai ver que os lobos já foram embora do parque Não sei não, é mais fácil estarem perdidos Esse parque é enorme Pois eu digo que foram embora, querem ver? Au! Viram só, ninguém respondeu Boa ideia, Zico Vamos uivar bem alto e ver se os lobos respondem Au! 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 Pessoal, são eles, os lobos Mas como o meu Faro Faro não os localizou? Vai ver que não são lobos Mas animais de outro planeta que o Faro Faro não conhece Animais que o Faro Faro não conhece? É isso mesmo, Zico! Cachorros! O Faro Faro só está preparado para farejar bichos que vivem na natureza Foi por isso que o Faro Faro não funcionou Você decifrou um mistério Alguém trouxe os cães de casa para o parque numa gaiola E agora eles estão sem casa Desentamos as pistas! Acho que estou ficando bom nisso Mas se o Faro Faro não pode nos ajudar, como é que a gente vai fazer? Ei! Por que não continuamos oivar? Isso! E aí seguimos os oivos dos cães Muito bem! Então vamos lá! Tchau, tchau. Puxa vida, não aguento mais. Devem estar bem perto. Vamos lá, só mais uma vez. Shhh, eles estão ali. Opa, olá o Mano. O Mano nada, é um macaco. Ei, mas qual é o problema? Ai, que cachorrinhos lindos. Oba, crianças. A gente está sem casa. Cuida da gente, vai. Oi, Cãezinhos, eu sou a Marina. Oi, eu sou a Júlia. E eu sou o Peixonauta. E eu sou só o macaco. O nome dele é o Zico. Como é que vocês vieram parar aqui? Fomos adotados, mas aí os nossos tônus ficaram bravos com a gente. Só porque eu fiz xixi dentro de casa. E eu comi um jornal. Daí não nos quiseram mais em casa. É, e nos largaram aqui no parque. Hum, mas isso não se faz. Mas é claro que não. Vamos levá-los já para o hospital do vovô. Ei, parece que esses cãezinhos estavam mesmo com fome, hein? Engraçado. Por que os cães não conseguem viver sozinhos nas florestas? É, veja os lobos. São tão parecidos com eles, mas não precisam da gente. É verdade. Embora sejam parentes dos lobos e das raposas, os cães foram domesticados há milhares de anos. E hoje dependem do ser humano para comida, abrigo e carinho. Então o que a gente faz com estes aqui? Bem, para falhar a verdade... Eu acho que posso ficar com eles. Que bom, Julia. Mas antes de você decidir, é importante entender que eles vão depender de você. É uma responsabilidade, não só diversão. Eu entendo. E prometo cuidar muito bem deles. E os seus pais, será que eles aceitarão os seus mascotes? Bom, isso eu já não sei. Mas é só telefonar e pedir para ficar com eles. Tchau, amigos. Vou sentir saudades. Nós também vamos, Julia. É, mas nas próximas férias estaremos juntos de novo. Ai, foram as melhores férias da minha vida. E eu ajudei a resolver o mistério da Poppy. E ainda ganhei dois lindos amiguinhos. Olha só, chegou uma Poppy. Legal. Vamos abrir essa Poppy juntos. Esperem por nós. Mais uma vez. Oba! Conseguimos! Oba! Também quero brincar! Estou vencendo! Isso faz prósperas! Não, não, não! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto